Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e vamos para o segundo vídeo sobre o evento Festa da Colheita e vamos aqui hoje analisar a carta, a carta do evento, ver qual tá boa, qual não tá, então já deixa o like aí, se inscreva aqui no canal e ativa o sino aí porque ainda hoje às seis e meia teremos um segundo vídeo aqui no canal, onde vamos testar o meu celularzinho novo, o S10 aqui que comprei e finalmente chegou, jogar um pouquinho com ele, beleza, um contra-on, um dual de ataques no gráfico mais alto, falar sobre ele aqui, tá bom, lá eu falo mais sobre isso e também vejam também o vídeo de ontem aqui do canal onde eu vi quem dá pra pegar no evento, dei dicas e falei também sobre estratégia, então é bem importante o vídeo de ontem e vamos começar aqui já. Vamos começar pelas cartinhas dos packs lá que eu acho que é pra não esquecer né, se eu passar aqui reto eu ia esquecer. Primeira coisa é que eu não compraria nenhum pack aqui, tá só pra deixar claro, ainda mais depois que aumentaram o valor de tudo né, até o pack de 7,90 pra 10,90, nem lascando, não vai mais, não vai. E tem aqui o P do leão ó e como podem ver um PD, com essa velocidade aqui velho, não existe, não existe, não tem como, não dá. Já o verbit aqui né, é Ligas o Adasca, mas a carta não é ruim não né, mas eu também não usaria não. Até porque tem Mbappé de graça aí né, você pode usar uma carta que não encaja, pega o Mbappé pelo menos. Ligas o Adasca aqui também né, a carta nem é tudo isso, deixa eu ver a altura dele ó, nada demais. Onde é que presta aqui talvez de esse Carl Brighton aqui né, mas ainda assim é presta, mas nem tanto, porque tem três pontos de perna ruim só né, tem a velô parecida com o over dele, palma ponta, é bom sempre ter uma velocidade ali né, tipo aceleração em pique maior que o over dele. Tá ali mesmo nível então, sei lá, dá para usar, mas a carta é bem inicial mesmo. Vai ser um termo, vou falar aqui bastante no vídeo né, que é sobre carta inicial, igual esse aqui ó, esse aqui ó, esse aqui é uma carta inicial, se ele for barato, uma carta boa para o início. Vamos aqui nas cartinhas do campo agora, esse drag aqui para mim tá excelente, 5 pontos de perna ruim para um MI tá muito bom, usaria tranquilamente ó, bom passe, bom, é boa agilidade, atributo especial bom, tá excelente galera, excelente, para esse começo aqui, meu Deus, o alar aqui né, talvez se eu pego esse cara, eu coloco no lugar do corno do Cramarit mano, ou até se ele tiver um preço bom, eu até penso em comprar ele para usar no lugar do Cramarit. Tá bem legal esse alar aqui para esse começo. O Ard Prowse aqui também ó, mais um meio campo da Premier League, muito equilibrado ó, marca bem, tem um bom passe, veloz também, um bom chute ali, atributo especial legal, curti bastante a carta dele galera. Por enquanto aqui as três cartas, muito boas. E depois de três cartas boas, tem o Pauló aqui né, que tá com um valor horrível, que eu não usaria não mano, a não ser que tipo assim, não tem opção mesmo, peguei ele e vai que vai. Volante aqui, velocidade razoável, bem marcador e tal né, eu acho que na, é que eu não pesquisei ainda, ainda aqui no canal, mas eu acho que na, na La Liga, deve ter algum volante melhor viu, mais para o começo de game dá para usar. Mário Gaspar, lateral direito, é legal mano, da La Liga aqui para esse começo, dá para usar ele suave, bem legalzinho. Olha o Lens aqui hein, quem jogou o FIFA 18, lembra da cara dele né galera, que era over 90 e era boa para caramba. E aqui tá boa também, ótima velocidade né, podia ter mais finalização, mas dá para tolerar, boa flor de chute, ágil, tributo especial bom, curti né galera, curti. O problema é a liga dele né, complicadas as ligas que eles ligam aqui viu. O Blake, aquele papo lá né, todo ano tem cartas no game, tem que ver se esse ano que ele veio é boa, porém liga zoada. E o Salcedo, bem comunzinho viu, tem liga zoada, velô fraca, altura normal, não chama atenção não. Zoado, muito zoado, liga zoada, é meio zoada, eu acho que esse aqui o padre ia ficar bom, mas a liga dele não ajuda, bem barrombedos, não vou sei não. E já o 13 EG aqui tá top hein mano, pouco menos de game aqui, dá para usar esse 13 EG até vim cartas totes, ou talvez totes ali. Ele tem aqui ó, uma altura legal para um atacante, tem uma veloura razoável, eu acho a finalização, boa flor de chute, 5 pontos de perna ruim. Cara, curti bastante ele né, mas não gastaria as joias que precisa gastar para pegar ele. E quer saber quantas joias precisa gastar para pegar ele, veio no vídeo de ontem, eu falei lá sobre isso. E daqui, vamos começar pelo Philippe Lan galera, então a carta assim, que olhando pelo over assim, o 9.6, você fala é, tá bom, mas né, podia ser melhor. Mas galera, se eu testar ele upado né, se eu testar ele upado né, se eu testar ele upado, o cara fica apelão demais mano. Tanto em drible, com ótimo passe, marcando super bem né, afinal, é um icon prime e é isso que queremos dele. Na verdade, é isso aí que os burgueses querem dele né, porque nós normais não pegaremos, infelizmente. Pozuelo aqui né, pelo nome dele é S10 MLS, porque a carta é boa. É, o dia aqui galera, é meio grossão né, tem aqui, não tem tanta agilidade assim, tem 3 pontos de perna ruim também, não usaria por causa disso aí. Mas a carta não tá tão ruim não. Guilavogue aqui, com destruidor, velour ali razoável, muita marcação. Tá um volante de testar viu, alto, ó, um 8x8 de altura, tem que testar, parece que tá muito bom. O Mário Fernandes aqui, com boa velô também, liga a Rússia, isso é complicado né cara, mas a carta tá boa. Eu acho que o que vai ser mais pegado né, que no caso é o Grealish aqui, com velô boa ali né, podia ser mais pra um ponto, mas ainda assim tá bom. Com uma boa finalização, um 4-2 legal. Cara, tá legal o agar dele mano, dá pra usar tranquilamente, tranquilamente mesmo. E o Perim, tem que testar em game né, ver como é que ele vai tá, e me comprometo a testar ele galera. Vou tentar testar ele, trazer aqui no canal pra vocês verem. O Tadik aqui né, podia ser mais veloz, cara, dá pra usar pra esse começo aqui né. E esse ano aqui, a área de visita é uma liga legal. Sei contar que ela faz ligação ó, com liga a nós e tal, então fazer uma mescla ali de liga holandesa e liga portuguesa pode ser algo bom. Eu acho que tem liga turca também pra encaixar aqui né, poderia ficar legal. Raustenberg, é que eu prefiro o lateral mais veloz né, mas mano, dá pra usar. Ele caiu um lateral alto ó, um oito de altura, pode marcar bem também, impulso legal. Se fosse um pouquinho mais veloz, ia ser melhor ainda. Mas se eu usaria, eu usaria fácil. Nesse começo aqui de game então, você é louco. E o PIS aqui, reforça minha teoria que esse ano ó, o entrosamento regional na Europa Ocidental, tá bem da hora viu galera. Dá pra montar um ótimo time. O PIS aqui tá bem top, muito top mesmo. E o Gabriel Paulista aqui também né, com veloz boa, marcação excelente, over excelente né, por esse começo. Tributo especial bom, impulso ótimo. Eu acho que o Gabriel Paulista são as melhores cartas do evento. Eu acho que pra finalizar aqui né, tem só o Zard, se por acaso eu esqueci alguém, coloca aí nos comentários que um vídeo futuro me corrija viu. Mas assim, o Zard também tá bom galera. É que ele, pra mim ele é que ele é melece né, a liga dos Estados Unidos, mas a carta tá boa, bem veloz, com um bom chute, ágil né. Usaria tranquilamente o Zardzinho também, se por acaso o Zard vai encaixar no meu time. E não esqueçam que hoje ainda hein galera, 6 e meia, mais um vídeo no canal hein, não percam por favor. Então galera, por enquanto é isso aí viu, deixa um like aí, escreva no canal e comenta de que carta você vai atrás, se puder vire um sobrinho do boss, é muito importante a participação, até porque tem esse bom tempo pra pagar aqui né, vai ter que seguir, quem lá tá parecendo o sobrinho do boss, muito obrigado a todos, vocês são muito bem vindos. Vai aparecer um vídeo aqui ó, com dicas pro evento, veja, e outro vídeo aqui, veja aí um dos dois, firmeza, deixa um like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e falou, valeu, fui e tamo junto. Tchau.